Eu estava lá. Talvez muita gente que põe coisas a meu respeito na internet, no Twitter e que critica, não sei nem se você era nascido, ou se você era um cedelho, ou era um garoto, ou era um adolescente, e hoje falo um monte de bobagem, me calunine de fama, e você não me conhece, nem conhece a minha história, porque eu não cheguei agora. Eu não me posicionei agora. Eu sempre, nesses 20, quase 29 anos, ir pagando preço caro, ameaça de morte, se vocês não sabem, porque quando você bota a sua cara do lado de fora e...